Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal pra você ficar muito bem informado e ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, ao nosso Clube do Coração, ao Esporte Clube Bahia. Muito feliz depois de um triunfo, triunfo importante pra adquirir confiança e encaminhar esse acesso. Agora com a semana cheia de trabalhos pra enfrentar o Grêmio fora de casa e quem sabe contra Vila Nova, sacramentar de vez o retorno à elite do futebol nacional da Série A. Antes de começar aqui o nosso vídeo, peço a você o seu apoio, estamos quase chegando a marca de 22 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria um a um a contar com você como o novo integrante aqui dessa família. Chegue mais, faça parte, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like pra ajudar aqui no compartilhamento pra que o YouTube possa entregar esse conteúdo pra mais pessoas e é claro um comentário sobre os assuntos que vamos abordar nesse vídeo de hoje. Gente, o dia de ontem teve um misto de sentimentos para o torcedor tricolor, né? Infelizmente, a gente tem aqui a informação de que o Newton Corrêa Ribeiro, ele acabou falecendo ao longo dessa partida, ele tava na Fonte Nova e o Bahia publicou a seguinte nota. Newton Corrêa Ribeiro, esse triunfo foi pra você. O torcedor tricolor que completaria 75 anos nessa segunda-feira, sofreu mau súbito durante o primeiro tempo e apesar do atendimento da equipe médica de plantão ainda na Fonte Nova, não resistiu e veio a óbito. Com o extremo pesar, o esquadrão lamenta profundamente e se solidariza com familiares e amigos desta nova estrela tricolor. Luto, nota de pesar, aqui o vídeo, né? No final. Muito bacana a homenagem do Bahia, né? Infelizmente, é um episódio trágico. A gente aqui do CBTV lamenta também e presta toda a solidariedade pra família da vítima. Bom, é uma fatalidade realmente esse tipo de acontecimento, triste de verdade, mas o tricolor de aço inclusive colocou uma hashtag em seu perfil oficial com uma nota, né? Uma nova foto de perfil do Newton Eterno, hashtag Newton Eterno, né? Então, bacana a homenagem que o Bahia acabou fazendo nesse tipo de acontecimento. Bora falar agora sobre a situação envolvendo o Maílson, né? O ídolo tricolor que acabou visitando também essa partida, prestigiando esse jogo. Maílson presente, mesmo precisando ir de ambulância, além de contar com o serviço de home care, o ex-lateral direito acompanhou o triunfo na Fonte Nova. Formado na base tricolor, fez parte do elenco do campeão brasileiro de 1988 e é um dos beneficiários do programa Dignidade aos Ídolos. Algumas imagens muito bacanas aí dessa participação, dessa presença do Maílson nesse jogo tão especial para o torcedor tricolor. Gente, outro ângulo aqui do gol do Jacaré, aquele golaço que ele acabou fazendo lá do Super Norte, né? O pessoal costuma brincar que precisa de binóculos para enxergar lá a partida, mas o golaço deu para ver de longe e a torcida foi a loucura. A chuva de copos, daquele jeito, né? A chuva de copos, daquele jeito, né? Está aí a homenagem da torcida para a Jacaré, um cara que vem sendo muito participativo, né? Pelo seu custo-benefício, é um cara que sem dúvidas tem a sua relevância na atual temporada, na Série B, de forma específica, já que ele chegou para a competição nacional. E sem sombra de dúvidas, se não está entre os três, é um dos principais, ou o principal destaque do Bahia nessa competição, né? O sexto gol dele na campanha da Série B, sendo o segundo nos últimos dois jogos, na que o Bahia colocou as imagens do Jacaré na comemoração daquele golaço que ele acabou fazendo. E já que a gente está falando de golaço e de emoção, vamos conferir a narração aqui do Silvio Mendes, da Rádio Metrópole, juntamente com a reportagem do nosso querido parceiro Marinho Júnior Pucco. Vamos ver como é que foi essa emoção desse gol tricolor. Eu, bicho, eu, bicho, vou te demorar, Jacaré, eu sou! Vai ter minha cabeça, amor! Vai ter minha cabeça, amor! Que golaço de esbundante na falha de defesa do Brusque! Quem é o pai da criança, Marinho Júnior? Vitor Jacaré! Me dê o número do berço! Número 29! E acaba com a retranca, rouba o portão da chácara catarinense, abrindo o marcador no estádio Arena Fonte Nova. Ô, goleirinho Júnior, goleirinho Júnior, não adianta bruscar desculpa. Segure a cabeça de mamãe, tome sua porradinha de leve e se pique da lagoa, porque o Jacaré vai lhe abocanhar! Tá aí, ó, muito bacana a narração do Silvio Mendes, muito bacana ver esse clima de nostalgia, né? Eu gosto muito dessas narrações da reportagem de Marinho Júnior, não é só porque é nosso colega aqui, mas porque é um excelente profissional e faz com extrema competência e qualidade. Agora vamos conferir as aspas do Daniel após a partida de ontem contra a equipe do Brusque na Arena Fonte Nova. Um sentimento maravilhoso, igual hoje foi mágico especial, igual o senhor falou, né? Depois de cinco jogos sem vencer, a gente conseguiu voltar, triunfar, não importava como seria hoje, né? Se ia jogando bonito, tomando pressão, o importante era a gente fazer o que a gente fez, que foi vencer. Porque sim, né? Fica aquela tensão maior, né? Ansiedade, a gente vai tentando criar, vai tentando conseguir fazer o gol, não vai conseguindo, vai se aproximando no primeiro tempo. A gente sabe, às vezes, se acaba o primeiro tempo 0x0, né? Vem uma pressão maior da torcida também. A ansiedade sempre vai aumentar, não tem jeito. Graças a Deus o Jacac acertou um belo chute ali de fora da área, que tranquilizou muito a partida pra gente. Tá aí, essas foram as aspas do Daniel após a partida. Ressaltar mais uma vez que o tricolor de aço teve uma postura diferente. A gente sabe que é importante salientar a modificação que o Barroca deu ao estilo de jogo do Bahia. É certo que ainda tem muita coisa pra ser ajustada, né? Temos muitas informações a serem discorridas. O time precisa de um tempo pra poder treinar e se adaptar a essa nova filosofia. Então, acredito que essa semana será preponderante para a evolução técnica do time e que a gente possa fazer uma ótima partida contra o Grêmio fora de casa e, quem sabe, já sacramentar esse acesso de vez. A gente sabe que as questões matemáticas já não são mais possíveis, então o Bahia tem que fazer nove pontos ali de distância para o quinto colocado pra sacramentar o acesso. Talvez contra o Vila Nova seja essa a oportunidade. Mas, gente, ressaltar mais uma vez, né? Tô falando aqui repetidamente sobre a entrega dos caras em campo ontem. A gente sabe que foi a semana conturbada com relação a algumas informações que saíram na mídia, algumas informações que foram discorridas. E o time se entregou dentro de campo apesar de oscilações ao decorrer da partida, o que é extremamente, absolutamente normal. Tá certo? Bom, continuaremos apoiando, produzindo conteúdo, criticando da maneira que você sabe. A gente tá aqui sempre pra fazer o trabalho em prol da instituição e do seu maior patrimônio, que é o torcedor tricolor. Então, sintonize na CBTV, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados neste vídeo. Um abraço pra você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau.